Vê se me solta, Deus não me deu asso mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Número 5 Gajota Meu pai amado, cola pra cá Roga junto E aí, quem vai começar? Vocês que mandam, pera lá E aí, família, vem mais pra cá um pouquinho Não pode se abraçar Mas aí, galera, primeira batalha da noite HJ vs LA HJ começa, geral que tá no estúdio Quem tá na internet, digita E, mano Eu quero ver, eu quero ver Sai quei own Cea Select that night Ei, 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 ei... H� só Começar a batalha H.J. é tenebroso Vejo esse cara, mano, não é monstruoso Mas agora é o retorno do glorioso Primeira vez, Fausto Silva Que me ature chavoso Eu posso ser chavoso, moleque Eu vou explicar qual que é Eu posso ser chavoso, coisa que você não é Entendeu? Tá ligado que eu faço freestyle Você tá ligado que eu faço arrastar Aula de freestyle pra quem é chavoso H.J. meu amigo, ele é charmoso Você não entendeu? É porque tá jogando a sua farm Eu sou charmoso Porque o H.J. dança black charm Você pode ser charmoso Tá que agora eu vou explicando Por isso na base você não tá encaixando Tá ligado tio que agora eu não paro Você pode ser charmoso Mas tá fedido pra caralho Tá prático Rima assim Você é asmático? Eu tô fedendo? Tá ligado eu não fujo É que você é do rap limpo Eu que sou do rap sujo Mas tá ligado mano Você sai gloriou Eu sou asmático Pior que sou Entendeu? Eu não vou pra vida E ainda tá ligado mano Que agora eu não abatida Tudo bem H.J. é peculiar Por isso que eu vejo Que eu vou respirar Até o momento Que o meu ar acabar Esse é o primeiro pneu Que vem por suspensão a ar A pimpinha da ar Agora na batalha Aqui a pimpinha Só que eu te explodo na batalha Entendeu? Se você não pegar Você vai embora Por isso tá ligado Que você é avapora Salve família H.J. tratou L.A. respondeu Geral de casa Você vai participar Nesse momento Vai aparecer aí Na sua tela O chatzinho aí do lado Uma tabelinha Com o nome dos MC Só dá pra clicar uma vez E não dá pra voltar Mais que o outro Fechou? Bora lá Bora lá Quero ver geral participando Geral Geral L.A. segunda A plateia de casa Jurados Três Dois Um Vamos a 0 L.A. Terminou Começa menor Vai que vai Solta nóis DJ Chega com nóis Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritei Ribbit 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Ele tem hip hop Hip hop Sinceramente você não tá ligado Mano que eu já fico na base Agora te matando Por isso o MC nessa base Partindo que nunca tá encaixando Tá ligado mano? Que agora Cê não vai ganhar E você vai perder Por isso na batalha Cê já vai chorar Então tá ligado Que vai se fuder O cara manda eu me fuder Na verdade eu não vou perder A gajota tem a fé E se eu chorar É de lágrimas Isso é emoção Duda do mar a pé Você quer andar a pé Mas não dá Tá ligado mano Que esse é o meu divã Queria andar a pé Queria andar no mar Mas tem o tubarão E também o leviatã Na moral Ei ei Não ó Ó Cê falou de choro Sinceramente Tudo tá bom Cê tá ligado Mano que cê é a cuzão Pra que eu chorar É por causa de emoção E é porque eu vou levar Folhinha de campeão Entendeu? Isso que cê não pega Sinceramente você tá ligado Que o mano rima na hora Por isso você não colabora E depois dessa batalha Eu vou ter que ir pra embora Folhinha de campeão Tudo bem A gajota tem outra G de gala No máximo te coloco no banheiro Pra ir dar o papel higiênico Pra limpar as merda que cê fala É o único papel Deve ser o higiênico Acadêmico Ou aquele que você precisa Mas não adianta Geral já sabe que cê não é campeão E não passa de um bunda lisa Olha esse dedo aqui para Tá ligado o tio mano Que a irmã é louca Fala de papel Eu limpou a bunda Que então você colocou Uma fralda na sua boca Entendeu? Essa aqui é Essa aqui é a bruta Mano Que eu te mato agora Na irmã Por isso tá ligado Que cê não vai improvisar E contra o LA Você que vai pegar Meu amigo A gajota não precisa De pampers Você que precisa De uma fralda na sua boca Porque você é Do tipo do Black Pampers Pô Cê tem que ver O que você faz Tá ligado mano Que aqui eu sou guerreiro Porra Cê deve ter o que? 10 anos? E já coloca a geriátrica No corpo inteiro? Não Eu tenho 14 Cê errou nessa irmã Agora cê vai perder Tá vindo na batalha Agora eu vou explicar Agora um bagulho pra você É Esse dia foi meu aniversário Tá ligado mano Que agora Tama feia Esse dia foi meu aniversário E meu pedido É Seu pedido Devia ser Ter dicção E conseguir entrar na base E depois Você tirar essa blusa Do Naruto Porque cê já passou de fase O segundo pedido Tá ligado meu amigo Que você não merece um prêmio Ah não Não comprei a cut Comprar um chambito Quem sabe cê ganha um gênio Oh Ai 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 galera Que que foi isso papito LA atacou A gajota respondeu Um minuto pra você de casa Participar da votação É nesse momento agora Na telinha aí ó Grau A galera do chat Foi com o Hj Jurados 3 2 1 Terceiro round Na casa Para o ímpar Bora Vamos lá Para o ímpar aí Para o ímpar aí Deu certo L.A. Começa Rau Chega comigo familiar Salve migão Desculpa aí Parça Vamos com o meu big bag Vamos Vamos Rau 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 Falou que na hora Já passou assim Interamente Você tá ligado Manuqui Agora não manda bem Brawl Só que esse aqui Já poluiu Agora ele já tá na fase Do Dragon Ball Pô Essa diferença Meu truta Tá ligado Manuqui Agora rima rara Por isso não vai Estancar Por isso não vai Fica uma coisa na cara Dragon Ball Tudo bem Esse moleque Tá fazendo alguma coisa feia Carai Eu achei Espera do dragão Tira Mecusei Aê Trouxe Ei Quem tá com a sua É você Bora É que dá asa É um convívio Com o mano Tá ligado Que é uma confusão Só que pra batalhar Aqui vai embora Espera Na Mecusei Para de ser Na Mecusei Olha o que ele tá falando Tio Você já jogou Agora é um jogo Tá ligado Manu E eu vou ter Até te chamar de touro Sabe Manu Ele quer falar de Dragon Ball Agora é esse arrombado Só que eu tenho Nova Evolução Então pode chamar Frisa Dourado Frisa Dourado? Mano Eu vou falar uma coisa Para tu O máximo que você tá aparecendo É do funk mano Vai medir com uma fusão Para o Matibu Espera Você tem que ver o que você faz Tá ligado Que é real E se você quiser falar de Naruto Tudo bem Hoje um esforço Ganha de talento natural Então ele quer falar de Naruto Ele é o Rock Lee Sinceramente Agora a Hara É Já que ele é o Rock Lee Abriu o oitavo portal Para ganhar Do da Hara O Otaro Você não entende Por isso que eu Eu vou do Ahima Hara Por isso que você tá ligado Tio Que eu vou jogar A verdade Para sua cara O Gaara Tudo bem Vamos fazer um ditado Para você cegar Aqui no caminho É que o HJ é o Gaara É muita areia Para o seu caminhãozinho Tio Você tem que ver Que o HJ Dá um salve até Para o Grise Essa daqui É a versão obesa Essa é a Sakura Festa de Marquise Mas se aqui você é a Sakura Sinceramente Tá ligado Mano Você nunca se acostuma É Se aqui é a Sakura Nunca prestou Para porra nenhuma Na verdade Você nunca foi Underground Você tá mais para o Choji Mas o que aconteceu Não fez o Jutsu Da expansão Imparcial Porra Ou parcial Tanto faz HJ Mano é coerente Você tem que ver Quando eu rio Eu sou o Shikamara Eu sempre penso Três jogadas Na minha frente Essa é só para quem sabe Tá mano Eu sou da época Dragon Ball E eu parei naquele tempo Tá Eu não sou do Naruto Mas beleza mano Eu entendi algumas minhas Fechou Bora lá família Votação na tela Geral participando Ó Vamos que vamos Vamos que vamos E aí família Bora lá Depois ver o Twitter Depois dessa batalha HJ foi com a galera Certo mano Jurados Três Dois Um HJ Próxima fase Vamos pra ele aí Caminhar Olha ao meu redor Mero sonho Só pra seis temãs Me enxergo maior Mas se eu não fizer Não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro Me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda Eu prefiro Próxima fase Que se foda